Fala aí Supremos, Gustavinho na área e galera, domingo e domingo pra lá de especial, porque esse domingo aqui rapaziada, tá marcando a volta oficial dos reacts do Supremo pra todo o domingo, então a partir de agora você já sabe, todo domingo é dia de react aqui no Supremo, e a gente vai reagir, as melhores cenas de séries, filmes, games, animes, as melhores notícias desse universo pop, tudo que a gente puder reagir desse universo pop, a gente vai reagir e eu já conto com a tua ajuda pra definir o conteúdo do próximo final de semana, do próximo domingo, me conta aqui nos comentários qual cena de série, filme, game, anime, qualquer coisa você quer ver aqui no Supremo e a gente vai reagir e vai assistir junto, beleza? Deixa tua sugestão aqui nos comentários, porque nesse domingo aqui a gente é obrigado a falar sobre o novo trailer de Black Ops 6 galera, caso vocês não saibam, tava acontecendo esse final de semana o Summer Game Fest 2024 lá em Los Angeles, tá? E galera, tiveram muitas revelações nesse evento, ok? E talvez, cara, a maior de todas seja a desse trailer, ok? A expectativa pro game já tá alta, já é um game que desperta muito interesse da rapaziada, Black Ops tem um lugarzinho especial no coração dos fãs de Call of Duty, tá? Cara, eu assisti esse trailer e ele tá especial, ok? Ele, 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 ele tá especial, você vai me entender, tá? Vamos, vamos, vamos reagir, ele sem mais delongas, vamos botar ele aqui, aí você vai entender do que eu tô falando, depois a gente vai fazer uns comentários, vai fazer uma pequena análise, ok? Vamos soltar aqui. Ó, década de 90, tá? Esse vai ser o período do game. Estes eventos claramente servem o nosso interesse nacional. Estou falando de eventos reais. É o que me parece ser, me corrija se eu estiver errado, a guerra com Israel, né? Opa, desculpou, com o Irak, perdão. Ganhei com o Irak. Tá bonito, hein? Tá bonito o trailer, hein? Tá prometendo. Você não tem que confiar em mim, Marcia, mas pode ser melhor se você fizer. Ei, isso é algo que você deve ver. O que a gente está fazendo? Não tem que confiar em ninguém. Ah, eu estou sentindo que esse jogo vai estar viola, né? A tal dia pura, 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 cara. É isso aí, rapaziada. Esse é o trailer, tá? E esse é o trailer de Call of Duty Black Ops 6. A gente deve esperar, assim, muitas coisas novas, principalmente com relação à jogabilidade, ok? Tem uma coisa chamada Omnimovement, tá? Que eles estão definindo da seguinte forma, e que vai ser muito inovador no game. A gente viu ali uma cena do cara pulando pra dentro de um vagão, girando e atirando. Isso vai ser possível no game, tá? Isso vai fazer parte da jogabilidade, que é um negócio completamente novo. A gente estava acostumado com aquela ideia de dar o pulo pra frente, cair e já cair atirando pra frente. Agora, de acordo com a promessa da Try Art, a gente vai conseguir mirar e virar, atirar pro outro lado, entendeu? Apesar de estar correndo pra trás, vai conseguir pular aqui, olhando pra frente e atirando no cara, entendeu? Então, assim, isso é novo no game. Isso é uma das coisas novas da jogabilidade do game. E eu vou fazer um vídeo aqui totalmente especial, trazendo pra vocês história, trazendo todas as novidades da jogabilidade. A gente vai falar sobre tudo isso, tá, galera? Num vídeo separado eu vou lançar ainda essa semana pra gente trocar essa ideia. também pra vocês conhecerem o que vem de novo e o que esperar de Black Ops 6, ok? Mas, assim, galera, esse é um game que pra mim, ele é muito nostálgico, tá? Eu joguei o primeiro Call of Duty lá. Então, assim, inclusive eu sou viciado no zumbi do Black Ops, né? Desculpa. Joguei o primeiro Black Ops, sou completamente viciado no Black Ops, no primeiro zumbi que teve. E, cara, assim, o game, ele promete muito. Ele tá prometendo demais, porque ele promete mudanças. A Try Art tá prometendo conseguir quebrar aquela ideia que a franquia Call of Duty tava trazendo pros players, que era assim, cara, todo ano um game novo, todo ano um game novo com a qualidade mais baixa. Cada vez mais baixa. Sempre assim, parece que tava sempre pensando no dinheiro, sabe? Parece que era uma coisa, assim, totalmente dinheirista e qualidade que vai pra... entendeu? Mas, assim, Call of Duty Black Ops 6 tá prometendo mudar isso. Tá prometendo virar a chave. E, assim, eu tô acreditando. Eu tô comprando essa ideia e eu vou contar pra vocês no próximo vídeo por que que eu tô acreditando nisso, ok? Mas, galera, eu quero saber a opinião de vocês. Como é que tá a expectativa de vocês a partir desse novo trailer de Black Ops 6 que acabou de ser revelado pela Try Art lá na Summer Game Fest 2024 em Los Angeles? Me conta aqui nos comentários e, antes de... Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Supremo da Massa e também pra receber o próximo vídeo, né? Que a gente vai falar sobre Black Ops 6 também. Beleza? Apaziada, muito obrigado por hoje, tá? Vou deixando vocês por aqui. Vamos encerrando por aqui. E até o próximo conteúdo. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui!